Eu estou com o Romário Geovane, que é o proprietário do Torrondo Jeans. Romário, a sua história é algo fantástico que Suza precisa conhecer um pouco. Vendedor de picolé a empresário, como é que essa transição? Me conta um pouco o que é isso para você, o que representa todo esse momento para você. Para mim, eu sou um homem hoje empresário muito prestigiado, eu acho que eu sou uma pessoa muito feliz. Por onde eu comecei, até onde eu estou hoje, para mim é o patamar de qualquer pessoa, de vir e onde eu vim. Eu acho que, como você falou, de picolé até castanha, o que for, eu vendi já nessa vida. Mesmo eu começando com minha infância muito jovem, comecei a minha infância com sete anos de idade, meu pai me colocou já para mexer e trabalhar com ele. Meu pai hoje é praticamente um homem formado no mundo, no mundo dos comércios. E assim, ele me passou e me ensinou, meu verdadeiro professor é meu pai, porque ele me ensinou como tem que fazer, como tem que viver no mundo, porque no meu ponto de vista e porquê é o que eu passei, eu acho que eu tenho um pai como eu tive, que pela experiência que ele tem, e ele passar um pouco o que ele me passou, para mim, é 90% do meu sucesso hoje vem dele. A maneira como se trabalhar, a maneira de como vender, de como se comercializar, então eu acho o seguinte, eu acho que parte um pouco também da minha família. Mesmo sendo, mesmo vindo de família humilde, parte muito da minha família. Giovanni, nesse tempo, o que é que você lembra mais, o que me marcou mais até chegar a esse ponto? Ah, eu, o que me marcou mais foi muito preconceito. Eu acho que eu sofri muito preconceito, no começo, porque eu, devido a eu começar muito jovem, muita gente não tinha muita credibilidade sobre a minha pessoa. É a coisa mais difícil que eu luto até hoje ainda, para quem não me conhece, é a idade. Hoje, você é jovem, você tinha dificuldade... Não, eu assim, não é dificuldade, é a confiança e a credibilidade para com os parceiros, os primeiros parceiros. Já o que eu tenho hoje, firmado, não, já sabe a maneira da gente trabalhar. Porque, assim, eu digo a você com toda seriedade, 80% ou 90% hoje da mocidade, 80% sem generalizar, fica um pouco curvada para essa questão, entendeu? A maioria dos meus parceiros vê mais a dificuldade devido à idade, né? Então, assim, eu acho hoje que idade, mesmo você querendo, não é problema, querendo alcançar seus objetivos, entendeu? Eu acho que não é problema, certo? E isso eu aprendi muito jovem. Aprendi muito jovem porque eu comecei a trabalhar na feira, com 7 anos de idade, com meu pai, certo? E eu já fui conhecendo o mundo. Então, com 15 anos de idade, eu já tive meu próprio comércio. O pai me ensinou isso aí. Com 18 anos, eu já tinha um carro próprio, tinha minha moto, tinha minha empresa. Antigamente, eu já tinha uma empresa já firmada, com 18 anos de idade. Então, assim, eu acho que tudo agrega valores sobre essa questão. Se você tivesse uma palavra para agradecer, qual seria essa palavra e para quem? Eu acho que é foco e objetivo. Eu acho que vou botar duas, foco e objetivo. Porque quando você quer, e Deus também nos abençoa, eu acho que não tem ninguém que possa lhe impedir. Porque eu digo, a gente no começo, e até hoje a gente tem muitos obstáculos, e a gente não se curva pelos obstáculos. Então, eu acho que o foco e objetivo, eu acho que é essencial, no meu ponto de vista. Qual o conselho que você daria para os jovens empresários que estão nessa mesma predisposição sua, desejo de se firmar como empresário? Como é que você, você vindo lá, digamos, da base, chegando hoje a um dos empresários mais bem prestigiados aqui da Paraíba? Eu acho o seguinte, eu acho que acreditem no potencial, que todos têm potenciais. Procure conhecimento, tem aí o Sebrae hoje, que é um dos parceiros de qualquer pessoa que quer realmente. E eu acho assim, basta a pessoa tentar ir procurar, não só sentar numa cadeira e dizer, não, vai cair do céu. Não, é assim. Você procura os seus objetivos que você vai alcançar. É o que eu tenho, né? É o que eu tenho a falar, é isso aí, sobre essa questão. O sucesso também depende muito da família. Isso você demonstrou aqui na inauguração. É importante isso, João? Importantíssimo, importantíssimo. Meu pai, eu praticamente fui criado por um berço de comerciantes, de pequenos comerciantes. Meu avô era vendedor de rede há muitos anos, muito conhecido na cidade de São Bento e na cidade de Souza, Cebolano da Rede. Meu pai, muita gente também conhece, é bastante conhecido, Galdino, né? Meu pai, Galdino se chama Galdino. E ele é uma pessoa muito conhecida também e ele me ensinou muito. Eu tenho praticamente, assim, 90% do que eu tenho hoje, eu devo a ele, porque ele me ensinou muito. Ele quis sempre me afastar dos caminhos errados e dizer, olha, o certo é aqui, o errado é aqui. Não vai pelo duvidoso, vai pelo certo. Então, assim, eu devo muito a ele, 90% do que eu tenho hoje, eu devo a meu pai, a minha família, a minha mãe. Então, eu, é família. No meu ponto de vista, também, é, é, no meu ponto de vista, assim, 90% foi na minha casa, foi minha família que me ensinou. Uma vez eu vi uma informação sua, inclusive uma entrevista, você dizendo a dificuldade que você tinha até pra vender picolé, né? Chegaram, as pessoas não queriam comprar picolé a você, porque você era uma muito criança, muito pequena, e você fica até um pouco perturbado com isso. É, realmente. Eu, às vezes, eu chegava, quando eu ia vender, pronto, eu vou dizer um item, vender castanha. Eu chegava e dizia, compra a castanha, só que a castanha no tempo era cara, era um real o pacote, 50 centavos, naquele tempo era muito dinheiro. Aí o pessoal dizia, não, não quero, meu filho, mas tão bonitinho, tão novinho, trabalhador. Aí eu dizia, compra, me ajudar. E ali, né, os clientes ficavam, tipo, como se fossem emocionados e ajudavam. Então, ali era a minha propaganda, assim, da gente vender. O meu marketing, né? Então, eu dizia, compra, me ajudar, o cliente ia e comprava. A castanha, o amendoim que eu vendia na bacia, entendeu? E cada cara tem sua manha de chegar nos objetivos, né? E hoje o Torrão do Jeans tem esse objetivo de tratar bem os clientes que entrarem aqui com preço único, 38 reais à vista, 41 reais de qualquer peça, se for no cartão. Então, é importante, justamente, as pessoas conhecerem o Torrão do Jeans, que já conhecem, já sabem. Mas aqueles que não conhecem ainda, vêm aqui conhecer. O Torrão do Jeans hoje, ela é uma marca referência. Ela é uma marca referência não só na cidade, ela é uma marca referência, eu acho, que muito canto do Brasil. Eu digo porque a gente tem clientes em São Paulo, de todo canto do país. Tem muitos clientes que brincam até com a gente. Mas, rapaz, passei o ano todinho pra comprar aqui, porque vem visitar no final do ano e diz, Não, eu vou comprar naquela loja lá. Quando vem, vem e compra. Então, assim, o Torrão do Jeans hoje é do povo. É do povo. O Torrão do Jeans hoje não tem referência. Aqui é o que eu mais prezo. Tratar do pequeno, da classe A até a C. Não tem classes. Olha o porvão aí, olha. Entendeu? Vocês são clientes do Torrão do Jeans? Gostam daqui? Façam um palmo aí pra Romário. Principalmente eu. Eu gostei muito dessa loja, hein? Parabéns pra Romário, hein? Você é vendedor igual a ele também, né? Eu sou, sou propagandista, né? Eu sou propagandista, né? Somente. Isso é o que satisfaz, né, Romário? É o que satisfaz é isso aí, e eu, assim, e é o que a gente tenta colocar em melhor pra esse povo humilde, que às vezes eles são afastados, assim, um pouco da sociedade porque ser humilde não pode ter uma estrutura melhor hoje. O Torrão do Jeans hoje, ele abrange nove provadores pra não ter fila. O Torrão do Jeans hoje, os provadores são climatizados. É uma loja com mais de 20 mil itens. A gente colocou quatro caixas pra não ter fila. Então, assim, uma área de mais de 300 metros quadrados. Por quê? Porque se eu se curvasse, não, vou lutar com o povo pobre. O povo pobre tem que esperar. O povo pobre tem que ficar num calor no provador. E comigo não é assim. O grupo RG, que é Romário Giovanni, o grupo Romário Giovanni em si, pensa em dar conforto e também trabalhar com um produto que é topado, entendeu? Que é um produto... O preço é pequeno, mas o produto é o que a gente preza. É o que a gente preza. Qualidade, bom atendimento, estrutura, entendeu? A gente nunca vai se curvar e nunca vai fechar os olhos sobre isso aí. Nunca. Parabéns, eu queria que você trouxesse uma palavra pra eles aqui, ó. Que são seus clientes, estão felizes porque você ampliou ainda mais pra poder atender. Qual seria a sua palavra pra eles? Porque tudo isso aqui é pra eles. É, pessoal, eu quero dizer a todos vocês que toda essa estrutura, tudo que a gente fez, assim, foi muitos dias a gente pensando, a gente tava procurando oportunidade, como eu falei no começo da nossa trajetória, procurando oportunidades. E, assim, já vinha uma longa data, nossos clientes procurando, mais uma, pega um espaço maior e tal. E a gente, a primeira oportunidade que apareceu, a gente chegou e investiu. Foi difícil, a gente teve uma dificuldade pra encontrar, mas a gente encontrou. Então, assim, eu não vou se curvar, quer dizer a todos vocês que eu não vou se curvar pra nenhum de vocês sobre essa questão, né? De vocês, do povo mais humilde, entendeu? Então, vocês têm o direito, o mesmo direito que numa boutique chique tem, de você ter um ambiente climatizado pra você poder comprar sua roupa, de você ter uma variedade maior, de você ser bem atendido, de você ter um conforto, porque o Grupo Romário Giovanni pensa nisso aí. E nunca vai desistir, e nunca vai deixar também de colocar esse povo humilde também para ser reconhecido. Parabéns, viu? Parabéns. Muito obrigado a todos, e principalmente aos nossos clientes. Obrigado.